Desafio, fique 3 segundos no ar, pilotando uma lancha, 15.000 XP, uma vez que você vai precisar fazer, beleza? Nossa, quase perdi minha dicção. Vamos sem enrolação, muito rápido, simbora. Não esqueça, usa o código GabrielGF na loja, fico muito feliz, como uma forma de retribuir a ajuda no desafio, porque eu sempre tô dando essa ajuda pra vocês. Então simbora, vamos pra partida sem enrolação, let's go e bora lá. Vou ter que ir na partida, let's go e vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse desafio, porque olha só, o local que você vai ter que cair fica aqui do lado do santuário. Você vai marcar aqui onde eu marquei, tá? E olha a rota do busão. Será que vai dar bom aqui? Não sei, hein? Meu amigo, meu irmão, só tem um barco ali. Se isso aqui vai dar certo, eu não sei. A única coisa que eu falo pra vocês, passa no meu canal GabrielVR, meu canal de realidade virtual, que tá aí na descrição, beleza? E também tá no meu comentário fixado, assiste aí que tá muito da hora os vídeos. Bom, depois de você vir pra cá, ó, você vai entrar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Entrou aqui dentro, seu desafio vai ser completo automaticamente, tá? Olha lá, desafio completasso, bem simples e bem fácil. Fez isso, GGzinho, tá lá. Perfeito, agora eu vou sair aqui e terminar o videozinho. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se possível, usa o código GabrielGF na loja. Fico muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tem uma campanha aí como uma forma de tribo e ajuda no desafio. E agora, mano, se clica aí, ó, tá aparecendo na tela nesse certo momento aí, ó. Clica aí na direita embaixo que tem aí meu vídeo de realidade virtual, dá uma passada lá, tamo junto. Também tá no meu comentário fixado, assiste lá e comenta desafio que eu vou saber que você veio desse vídeo. Valeu, falou e fui e tchau.